O Orçamento de Estado para 2020 corresponde a uma fraude política, pois agrava a carga fiscal, ao contrário da propaganda do Governo, atingimos a carga fiscal mais alta da história. Mantenha o investimento público em mínimos. Mínimos da nossa história e mínimos da Europa, ao contrário do anunciado. Não apresenta uma estratégia de crescimento sustentável que permita a Portugal aumentar a produtividade de recuperar as posições perdidas nos últimos anos no seio da Zona Euro e da União Europeia. Estamos, pois, como sempre dissemos, ao longo deste tempo de desconto do Orçamento, perante um mau Orçamento. O Partido Social Democrata, se tivesse a responsabilidade de governar o país, apresentaria um Orçamento substancialmente diferente. Os ganhos de receita fiscal, resultantes do crescimento económico, seriam distribuídos de forma tripartida. Desagravemento progressivo da carga fiscal, reforço do investimento público, controle da despesa com consumos intermédios. Com uma política diferente, acreditamos que é possível cumprir os nossos compromissos estruturais e fazer crescer o nosso PIB potencial e, por essa via, melhorar o rendimento, salários e pensões dos portugueses de forma sustentável. E este não é, pois, o nosso Orçamento. É o Orçamento do Partido Socialista e dos partidos da esquerda que o vão viabilizar. Mas não nos resignamos, pelo que hoje aqui estamos a apresentar um conjunto de propostas de alteração, que não sendo um Orçamento alternativo, permite melhorar os aspectos desta peça orçamental, sem pôr em causa o valor previsto para o saldo orçamental. As propostas que o Grupo Parlamentar apresenta estão centradas em três áreas. Imprimir verdade e dignidade ao Orçamento de Estado, impedindo iniquidades. Melhorar as condições de vida, a justiça social e o rendimento disponível dos portugueses. E reforçar a coesão territorial e a melhoria ambiental do país. Temos um conjunto de propostas que vamos apresentar, que já vos disponibilizamos. Eu vou fazer referência a quatro propostas e depois continuaremos a falar. Uma das propostas que apresentamos para esta alteração orçamental é estimular a entrada da carreira militar, garantindo que nenhum militar receba menos salário mínimo. O que acontece hoje é que temos militares nas Forças Armadas a receberem abaixo salário mínimo. O que se pretende aqui é que isto não aconteça e, portanto, esta proposta esperemos que mereça aprovação no Parlamento. Garantir a independência das entidades reguladoras, excluindo a sua sujeição a cativações do Ministério das Finanças e a dependência da autorização governamental à contratação. Esta proposta é clara também, portanto, percebe-se que se há entidades que não podem ter cativações e que têm que manter a sua independência, são estas entidades e, portanto, consideramos que esta proposta também é da máxima importância neste processo orçamental. Uma outra proposta que vos quero já apresentar é a redução do IVA, a taxa de IVA aplicável ao consumo de eletricidade para uso doméstico, com efeitos a partir de 11 de julho de 2020. Uma outra proposta, como perceberam, são todas diferentes umas das outras. A ideia é potenciar o PARTE, portanto, hoje o PARTE tem apoio para as áreas metropolitanas e pretende-se com a nossa proposta que se afete mais de 50% desse montante para o país. E, portanto, zonas do interior do país, zonas menos apoiadas a este nível, também terão que ser apoiadas. É uma ideia de coesão territorial e de apoio a toda a região e a toda a população portuguesa, e não só às zonas metropolitanas. Fiz de referência, são apenas quatro propostas, mas como viram, já foi distribuído sobre várias as propostas. Dá agora a palavra ao deputado Duarte Pacheco, que falará sobre outras propostas importantes deste processo. Duarte. Muito obrigado. Ora bem, nós temos propostas sobre as mais variadas áreas. Eu permito-me também saliente, mas outras quatro para nós são relevantes. Não basta nas palavras dizer que se quer combater o crime organizado e a corrupção, e depois diminuir as verbas destinadas à Polícia Judiciária ou à Procuradoria Geral da República. Por isso, nós fazemos a proposta de reforçar as verbas destes organismos, assim como do Tribunal Constitucional para a entidade da transparência poder ser instituída. Porque o Estado deve ser uma pessoa de bem, todos nós concordamos com esse princípio, estamos contra alterações orçamentais e agravamento de impostos a meio de contratos. Logo, o agravamento do imposto de selo, para nós, só deve acontecer para a concessão de novos créditos, e não propriamente para aqueles que já estão em vigor e que por qualquer motivo venham a ser renegociados. E porque o Estado deve ser uma pessoa de bem, entendemos que, por exemplo, as universidades devem ter à cabeça o orçamento que necessitam para o cumprimento das suas regras mais básicas de gestão, nomeadamente salários. Aquilo que nós assistimos é que, a meio do ano, têm acontecido sucessivos reforços dos orçamentos universitários. Nós propomos que logo o orçamento preveja a totalidade das verbas que as universidades precisam para esse exercício orçamental. E, finalmente, termino fazendo ainda a referência à estabilidade fiscal, que deve existir também sobre aquilo que é um setor importante, o alojamento local. Novamente, o Estado é uma pessoa, deveria ser uma pessoa de bem. E se é uma pessoa de bem, não deve dizer às pessoas, investam, as pessoas fazem o investimento, e a seguir dizer, e agora vocês vão pagar o dobro daquilo que eu dizia ontem, só para que vocês investissem. Este agravamento não deve ocorrer para todos os projetos que já estão instalados. Muito obrigado. Eu, da lista de propostas do PSD, salientaria quatro propostas também. A primeira, na área da saúde, é o reforço do compromisso para que se atribua médico e família a todos os portugueses. O Governo tem essa proposta de uma forma genérica. Aquilo que o PSD propõe é uma forma de o alcançar efetivamente, uma vez que a Sra. Ministra da Saúde já admitiu que não conseguiria fazer. E essa forma é através do recurso a médicos do setor privado, para que não haja nenhum português sem médico de família. A segunda proposta é também na área da saúde, e diz respeito às listas de espera para consultas e exames complementares. A solução que nós propomos é que se reduzam essas listas de espera através do recurso a entidades privadas e o setor social que prestem os serviços em melhores condições do ponto de vista do binómio qualidade de custos. Aliás, o que nós propomos é mais lato, é que em todas as áreas da prestação de cuidados de saúde, sempre que haja uma opção mais favorável para os contribuintes, em termos de qualidade e de custos, no setor social ou no setor privado, deve-se optar por essa solução para poupar nos recursos do Estado. A terceira proposta que eu salentaria na área do ensino superior, nomeadamente uma proposta de aumento do número de bolsas e do aumento do valor do complemento de alojamento para estudantes bolseiros que não tenham acessos a residências de estudantes. E, finalmente, uma proposta na área do ambiente, que é a criação de um sistema de compras públicas ecológicas, isto é, a incorporação de critérios ambientais nas aquisições por parte das entidades públicas. Percebi agora que não tinha ação. Muito bem. A proposta do IV da Eletricidade é uma proposta que faz parte do nosso programa, também, como sabem, o programa do PSD, quando se apresentou as eleições, e consideramos que é da máxima relevância para as pessoas, e, portanto, houve um período em que foi necessário esse aumento, e agora é o momento certo para começarmos, digamos, a dar às pessoas o excesso de esforço que estão a fazer, e no IV da Eletricidade acho que é uma matéria que podemos fazê-lo. Esta proposta prevê iniciar-se a partir de 1 de julho, haverá uma redução para todos, como é referido na proposta, a Eletricidade para uso doméstico, a partir de 1 de julho, de 23% para 6%. É este o efeito da Eletricidade. Todas as propostas que temos aqui que apresentamos hoje, nenhuma delas desvirtua o orçamento, todas elas têm a preocupação em que não haja desequilíbrio de contas públicas. Isto foi sempre referido por nós, e mantemos a referência hoje aqui a falar convosco. A resposta que lhe posso dar é muito simples. O Governo, se tiver de boa fé, e esperemos que esteja, fez uma proposta à Comissão Europeia para poder apresentar uma proposta para baixar o IV da Eletricidade, uma proposta normal e simples chegará para ser aprovada pelo Partido Socialista. Parece que, por favor, já há a proposta de todos que falam de redução e o IV da Eletricidade para a taxa de renda e meio, e depois para 6% em juros também. IV da Eletricidade para? Desculpe. Para 13% em juros e 6% em juros. Nós temos uma proposta neste momento apresentada e vamos analisar todas as propostas dos restantes partidos e depois avaliamos. Neste momento não há nenhuma posição de acordo com nenhum partido, temos as nossas propostas que vamos apresentar, e a seguir, naturalmente, como devem imaginar, analisaremos todas as propostas que sejam apresentadas por partido. Aliás, como se repararem, ainda não acabou o período de entrada de propostas, portanto não é possível sequer falar sobre isso. Claro, esse é o princípio normal, sempre o dissemos, iremos analisar e depois tomaremos a posição. Eu respondo, ainda bem que coloco à questão, acho que é bem colocada, porque eu disse que se o Governo tiver de boa fé, ou seja, o Governo apresentou à Comissão Europeia uma proposta para modelar, criar aqui um modelo diferente de baixa do IVA. E, portanto, se o fez, é porque tem a comodação no Orçamento de Estado para essa proposta ser aprovada, imaginamos nós. Se assim for, uma proposta simples será aprovada, sem nenhuma compensação, sem nenhuma contrapartida, digamos assim. Se assim não for, e se o Governo não tiver de boa fé neste processo, tiver de má fé neste processo, nós temos uma proposta com contrapartidas. E a resposta contrapartidas vem da análise do Orçamento de Estado e correspondem à redução das despesas ministeriais, a redução com os consumos intermédios, portanto, há aqui um conjunto de despesas que acresce neste Orçamento de Estado que poderá perfeitamente acomodar, e é muito mais importante que te acomode, é importante para as pessoas, para os portugueses, é mais importante que se reduza o índice de dados portugueses a todas as pessoas, do que haja aqui da parte do Estado, mais uma vez, um acréscimo de despesas do Estado. E, portanto, sempre temos dito isso, da parte do PSD, terá que haver aqui uma... não pode haver aqui este excesso de peso do Estado, excesso de consumos, penalizando cada vez mais os portugueses. E qual é a questão antiga ambiental para o crescimento do PSD? Cerca de 175 milhões de euros no ano de 2020. Do nível de energia? Do IVA, da eletricidade, apenas eletricidade para consumo doméstico. Isto é claro, não pode haver nenhuma dúvida sobre isto. Está bem? A 60, a 65 milhões de euros no ano de 2020, sim, claro. Portanto, a medida é mesmo tomada, tendo em conta as contas públicas, e a responsabilidade que temos de ter perante as contas públicas. E, portanto, é uma medida que tem... é possível acomodar, e por isso é que a fazemos. Falando com o Estado do Governo, se o Governo propõe o consumo de gelado, propõe uma opção multifaciada em função do consumo. Este caso é para todos, não é? É para todos. É para todos. É para todos. Eu conheço... Nós conhecemos o que o Governo foi dizendo sobre o assunto, não conhecemos a proposta final do Governo, porque não tem ainda essa tal autorização. E, portanto, é natural que eu tenha que o dizer, quando eu disser, logo faremos. Mas a verdade é que a proposta que temos é possível, de acordo com as palavras do Governo, é possível aprovar. Basta, haja boa fé. Tenho toda a razão. Se assistiu ao debate esta manhã com o Sr. Ministro das Finanças, repetidamente perguntámos vários deputados ao Sr. Ministro, qual é o impacto orçamental da medida que o Sr. tem em sede orçamental. E o Sr. Ministro falou sobre o estado do tempo, e sobre tudo e mais alguma coisa, mas não respondeu. E daí a nossa pergunta, e a sua, que é mais do que lógica. Ou o Governo está de boa fé e tem, e devia nos dizer, sim, senhora, nós estamos a estimar que a medida que vamos aprovar, se Bruxelas aprovar a nossa modelação, custa 20, 30, 50, 100 milhões de euros, ou então o Governo está de má fé e tem lá zero, porque não pretende fazer coisa nenhuma. E a ausência de resposta do Sr. Ministro leva-nos a pensar que a segunda é a mais verdadeira. E se a segunda for a mais verdadeira, não fica sem resposta, porque nós apresentamos as nossas contrapartidas. Temos à volta de 60 propostas. Pode ser um pouco mais, mas, como sabe, isto hoje termina ao final do dia, às 6h da tarde. Em termos de saldo orçamental, o impacto global das propostas é neutral, não afeta o saldo. Portanto, a preocupação, como sempre dissemos, é de grande responsabilidade, e é o que estamos a fazer hoje aqui, e ao longo do debate também o fizemos. Será à volta de 60 propostas, 60 e poucas propostas. Não. A resposta é não. Manuais, não conseguimos ouvir muito bem... É essencialmente que a atribuição de manuais escolares gratuitos se faça na base de uma necessidade das famílias, e não com base no critério atual, que é atribuir aos alunos das escolas públicas, independentemente dos seus rendimentos, e não atribuir aos alunos das escolas privadas, também independentemente dos seus rendimentos. O que nós propomos é que se atribua a todos em função das suas necessidades, e não em função da escola em que andam. Mas seria a questão de recursos? A questão de recursos, não é? Essa questão é função do encargo atual. O que nós queremos é manter os encargos, não agravar os encargos, mas redistribuir a atribuição de manuais, de maneira que se faça em função das necessidades das famílias, e não da escola que os alunos frequentam. Mais alguma questão? A segunda, uma das propostas que referem a proporção de parcerias público-privadas, isso é só na área de saúde, ou é uma questão mais... A nossa proposta diz respeito à prestação de cuidados de saúde. Porque na prestação de cuidados de saúde, é evidente, por vários estudos que já foram demonstrados, que o recurso a parcerias público-privadas e outras formas de prestação privada de cuidados de saúde permite, com a mesma qualidade, ter menos custos. Ora, se há falta de recursos na saúde, e isso é admitido por todos, estamos a desperdiçar recursos se não recorremos a estas formas de prestação que são mais eficientes. E, portanto, no caso da saúde, o que nós propomos é utilizar de forma eficiente o dinheiro dos contribuintes? Sim, é verdade. É esse o objetivo da proposta, por uma simples razão. Se aplicar uma taxa aos espetáculos desportivos, aplica-se a todos os espetáculos desportivos. O que significa que o meu gosto particular pelo espetáculo desportivo A ou B não deve ser tomado em consideração para que esse espetáculo A ou B pague uma taxa diferenciada. Se eu gostar, em geral, de desporto, ou se eu não gostar de boxe, não direi, o desporto paga a taxa X, mas o boxe paga a taxa Y só porque eu não gosto de boxe. Ora bem, nas atividades culturais é igual. As atividades culturais estão todas à taxa de 6%. Se quiserem retirar a toromaquia de uma atividade cultural, é uma opção política. Agora, não se pode diferenciar as atividades culturais por questões de gosto, de quem está, num determinado momento, nas funções do Ministério da Cultura. E essa iniquidade é inaceitável. Não temos nenhuma proposta, não é assim? Não sei se tem mais alguma questão, não? Então, obrigado a todos, mas é importante também dizer-vos o sinto para finalizar. como veem, o PSD tem um sentido de responsabilidade muito forte nesta proposta, pelas razões que já apontamos ao longo desta conferência de imprensa, e para vos dizer que a ideia nunca é perturbar, criar perturbação nenhuma em termos de contas públicas. A ideia é acrescentar sempre algum valor e melhorar a vida das pessoas, dos portugueses. Portanto, temos um orçamento de Estado que não serve a estratégia, não tem estratégia, não tem um rumo, não tem uma visão, e não serve os portugueses. Este é o comentário final que nos oferece dizer neste momento. Obrigado a todos.